É importante ter um propósito. Todas as pessoas e organizações têm objetivos, ou deveriam ter. Ao trabalhar com estratégia, esse saber onde se quer chegar está presente o tempo todo nas discussões. O estrategista sabe o que quer. Ele imagina uma situação favorável futura, uma situação melhor do que ele alcançaria sem agir estrategicamente. Saber o que se quer, estrategicamente falando, é muito diferente de ter um objetivo específico que não muda nunca, independente do que está acontecendo ao seu redor. Uma atitude obstinada, assim, ela pode ser muito útil para nós exigirmos os nossos subordinados quando eles perseguem seus objetivos táticos, aqueles que compõem o objetivo que leva ao objetivo estratégico. Saber onde se quer ir, caminhar para o objetivo de longo prazo, envolve agir com sabedoria estratégica, ou seja, após cada experimentação, avaliar o que aconteceu, avaliar o que mudou na situação, aprender com aqueles eventos e ajustar toda a estratégia. Saber para onde queremos ir nos dá confiança e motivação para nos comprometermos com esse objetivo de longo prazo, para não ficar toda hora mudando o que se quer na vida, ou na sua empresa, no seu projeto. As dificuldades do caminho não nos abalam, porque nós temos um propósito maior. Conseguir, isso faz com que nós consigamos abrir mão de ganhos de curto prazo. E também, nós não precisamos o tempo todo tomar uma grande decisão, porque nós já tomamos, nós já avaliamos demais, já chegamos à conclusão que aquele objetivo de longo prazo é o que deve ser perseguido, com adaptações logicamente. E essa não necessidade de ter que tomar grandes decisões o tempo todo, ela é ótima, porque ela decidir pensar de maneira profunda gasta muita energia, gera uma certa ansiedade. Possuir um propósito maior, ou seja, um objetivo estratégico, ele orienta todas as decisões táticas do dia a dia, que tipo de alianças eu vou fazer, quais os estratagemas que eu tenho que montar para uma determinada situação, qual é o meu nível de assertividade para lidar com aquele problema, aquele problema é realmente fundamental para o meu objetivo maior, quais são as prioridades que eu tenho que adotar, eu tenho que separar o que realmente importa. Com essa visão de longo prazo, eu consigo ter, para atingir esse objetivo estratégico, eu consigo ter algumas ações táticas programadas para chegar lá, eu consigo fazer um planejamento, sim, e certamente esse planejamento, que depende da estratégia, ele vai sendo adaptado. Agora, ter um foco no que queremos nos dá paz de espírito, porque eu concentro, eu concentro que minhas energias é apenas um problema, eu não preciso resolver todos os problemas do mundo, eu tenho apenas um problema para resolver. As prioridades também, elas de certa forma já estão todas estabelecidas, quando surge um problema eu consigo identificar, esse problema é realmente importante para mim, é realmente isso atrapalhando, me atrapalhando de chegar ao meu propósito maior. Quando eu tenho um objetivo estratégico, quando eu tenho um propósito mais amplo, e sei onde eu quero chegar, eu tenho a agradável sensação de que há por trás de tudo um plano maior. Por exemplo, essa foto eu tirei numa caminhada na Nova Zelândia, onde eu tinha como propósito bem claro voltar para casa antes do anoitecer, e durante o caminho várias distrações vão aparecendo, como por exemplo essa placa, que ela mostra que há diversas opções enquanto estou caminhada. Mas como eu já defini minha prioridade, eu já pensei antes o que eu quero, o que eu desejo no longo prazo, nesse caso o longo prazo é o final do dia, eu não vou me distrair com essas coisas que vão aparecer no meio do caminho, muitas delas parecem interessantes, mas elas não têm nenhum valor para aquilo que eu quero. Esses sinais que vão surgindo, eu sei quando eles são importantes e quando eles podem ser ignorados. Outro exemplo também de uma visão de longo prazo é, a gente pode ver esse plano da inteligência artificial que a China fez para os anos de 2020, 2025 e 2030. Esse plano publicado em 2017, ele definiu quais problemas que a China gostaria de resolver com a inteligência artificial, e esse plano passou a orientar investimentos, orientar as pesquisas que seriam feitas, as parcerias, os tributos onde eles seriam maiores e menores, as técnicas prioritárias que seriam desenvolvidas. Esse plano é muito interessante, nessas imagens aí nós conseguimos ver o original em chinês e se procurar na internet você pode encontrar esse plano em inglês. E aí a pergunta que fica é a seguinte, no caso da inteligência artificial, quem vai estar melhor em 2030? Um país que tem um plano, que tem ações já todas coerentes e orquestradas para desenvolver essa capacidade, ou um país que não está fazendo nada em relação a isso, simplesmente deixando a maré levar? E olha que interessante, ter estratégia é jogo de gente grande, como você, obviamente. Veja o que aconteceu depois de 2017. Essa imagem que está aí, eu peguei ela agora, em junho, junho de 2022. É a estratégia de inteligência artificial do Pentágono. E tem várias diretrizes aí, muito interessante. Mas o que eu quero mostrar é uma imagem que está dentro desse manual. Essa imagem é a seguinte. Veja, não há necessidade de ler o que está escrito aí. O que eu chamo a atenção é para os anos. Começou aonde? 2018. Lembrando que a estratégia de inteligência artificial da China foi lançada em 2017. A partir daí, os americanos começaram a se preocupar muito mais e começaram a tomar uma série de medidas, até chegar nesse aí que eu mostrei, que pode ser buscado na internet também, é ostensivo, que trata de detalhes muito mais profundos sobre inteligência artificial. E nesse plano dos Estados Unidos, o estado final desejado, que também está muito claro lá, é conseguir a confiança de todas as pessoas, as empresas, dos países parceiros. E quando ele coloca como principal meta do plano de inteligência artificial dele, conquistar a confiança dos outros, ele foi justamente, essa decisão de colocar a confiança foi uma análise estratégica. Porque a confiança realmente é uma coisa muito difícil para o governo chinês conseguir dos outros. Então é uma maneira de tentar contrabalançar a estratégia da China. Essas análises são muito interessantes. Eu recomendo procurar esses dois planos aí, quem puder ler, tiver paciência de ler uns planos um pouco maiores em inglês, eu recomendo procurar os dois, o da China e o dos Estados Unidos. Mas será que ter um foco, um objetivo de longo prazo é viável nesse mundo vulca, volátil, certo, complexo e ambíguo? Bom, a outra opção é deixar as coisas correrem soltas, como uma tábua flutuando ao sabor dos ventos e das marés. Sim, é importante ter um propósito que guia a sua jornada. Foco não significa inflexibilidade. Compare o sucesso de quem anda sem destino com aquele que tem um propósito bem escolhido. O estrategista tem sua visão, seu objetivo de longo prazo, mas ele é flexível e ele não trabalha com fantasias e falta de conexão com o contexto. Ele combate a fantasia fazendo uma boa análise do seu ambiente, interno e externo, e combate a inflexibilidade avaliando constantemente suas experimentações, avaliando o contexto vulca, volátil, complexo e ambíguo, e retira dali lições para adaptar as suas estratégias. Um grande benefício de saber onde se quer chegar é manter a motivação e sentir segurança para continuar. Tchau, tchau.